Eu vou me tornar o lobisomem rei, e para isso eu vou ter que ir na floresta dos lobisomens, derrotar alguns deles e finalmente me tornar um lobisomem aqui em Minecraft Absurdo. Bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Queria começar hoje em dia abrindo duas Lucky Blocks. Pelo que eu ouvi falar, essas Lucky Blocks que nascem meio que no portal do Nether são do azar, então a chance de vir algo horrível é muito alta. Vamos abrir. Ué, isso aqui não é ruim não. Ah, gastei. Enfim, logo aqui do lado também tem uma outra Lucky Block que eu achei, só que parece ser anormal, aqui normalmente dá sorte pra gente. Quer dizer, sorte garantida não tem, mas vamos ver. Ah, ela tá bem aqui e... Porca, nem ferrando, nem ferrando. Uma, duas e agora a terceira. Ah, tá bom, né? Já que você insiste, vamos abrir a Lucky Block, né? Pelo amor de Deus. Ah, estamos aqui no nosso segundo episódio de Minecraft Absurdo, série que vocês estão amando e esse é o segundo vídeo do dia. O vídeo que vamos nos tornar lobisomem finalmente. Então se vocês quiserem ver o primeiro episódio, o link da playlist vai estar aqui na descrição. Ah, já que eu achei outra daqui, sou eu pra dizer não. Coisa boa! Pra quem não sabe, é aqui que está ficando a vila que o pessoal tá morando. Temos, por exemplo, a casa da Sinks, a casa do Apu, a casa do Alexei. E isso daqui, meu Deus, que negócio estranho. Eu acho que essa casa feia aqui é a casa do Freezy. Não, esse trem aí não é minha casa não, cara. Mano, quem que fez esse quadrado? Minecraft 2009, quem fez isso? Ah, foi o Onerb, ficou mó feio, né? A casa do Onerb, aquilo? Aham. Vamos entrar lá ver como que é? Mano, é porque é do Security Craft, não tem como a gente entrar, tem? Mano, então, aí que está o grande tchan da base do Onerb. Aqui, ó, é uma porta com senha, a senha não é um, dois, três. E o vidro é indestrutível, né? E a parede também. É, real, não tem como. Por acaso, você tem bloco aí? Bloco, tem bastante, tipo, bastante mesmo. Cara, ó, parei parecer loucura, mas eu acabei de invadir a base impenetrável do Onerb. Opa! Opa, essa base impenetrável mesmo, hein? Ó, pera aí, o Onerb não protegeu a base toda. Nossa, não, pra acabar. Aqui não... Mas pera aí, cadê a sua casa? Mano, você quer saber mesmo? Eu quero. Eu não queria mostrar, porque, tipo, é de uma qualidade muito boa. Tá, desculpa, desculpa. Cadê? Me mostra. Tá. Ó, 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 tá vendo? Nem ferrando. Aquela casa cheia de tênite, então era sua. Cuxu, é um tipo de arte diferente, né? É, 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 é. Não tem armadilha aqui dentro? Não, não, mentira. Na realidade, pra falar a verdade com você, Levi, eu tava me mudando. Ah, aí eu até fiz umas modificações, tá vendo? Agora ela tem uma vista, ó. Olha, uma vista boa, né? Então, você não... Cadê o baú? É que o baú eu tirei, né? Tu já viu a minha casa? Você tem casa? Eu tenho uma casa? Não, eu não vi não. Mano, vem cá, vem cá, vem cá, você vai gastar da minha casa. Mano, tá vendo aquele chalé em cima da montanha? Aham. Cara, você fez a casa do lado... Não, não, calma, calma, calma. É meu, em aspas, parênteses. Vem cá, vem cá, vem cá, você vai entender, você vai entender, você vai entender. Você vai entender. Eu não tô entendendo muito. Bem, aquela casa não é minha, mas uma parte dela é minha e eu moro lá. Mas sim, cara, como é que a casa é sua, mas só uma parte dela é sua? Sabe quando, por exemplo, tem alguém que tem uma casa grande e a pessoa coloca pra alugar, mas aluga um quarto? Ah, você comprou, tipo, um quarto da casa? Não, eu comprei dois blocos. Peraí, vem aqui no telefone do cara do Mário. Vem cá, vem cá, vem cá. Então, essa casa aqui é do Pedrux. Acha a minha casa. Peraí, tem que achar a sua casa, calma. Acha a minha casa. Tipo, acha a onça pintada, camuflada. Exatamente, vou dar uma dica. Pode entrar na casa pra ficar mais fácil. Ah, tá, beleza. Entendi, entendi, entendi. Achei minha casa. Não, não, não. Não, eu falei que eu tenho dois blocos, mas tem algo nos meus dois blocos. Não é aqui. Inclusivemente não tinha. Tá, dois blocos. Quente, frio, ultra frio, congelando. Polo Norte 5. Morninho, morninho, fervendo. Ô, vulcão, sol. Tem esses dois blocos na minha casa. Cara, eu tinha achado, mas como é que a sua casa é um portal? É. Cara, eu tinha visto um desse, aí eu não entrei, que eu fiquei com medo. Entre na minha casa. Cara, ó, eu não vou morrer não, né? Eu prometo que eu acho que não. Eu acho que é um lugar, né? Confia, confia. É o portal pra minha casa. Eu vou entrar também. Não é que é uma casa mesmo? É minha casinha, pô. E é bem espaçosa, né? Vou te dar um presente aqui, mano. Toma, mais um pra você, mano. Obrigado. Eu tenho até TV? Eu tenho mesmo, cara. Mano, cara, é infinito isso aqui? Não, a parede é tipo, aqui, ó. Caraca, isso é muito da hora. Pois é, pois é, né? Enfim, eu queria só te mostrar a minha casa. Mas aonde você vai fazer a sua? Ó, eu vou falar aqui pra você. O pai não sabe construir muito bem, não. Tá bom, beleza. Anotado aqui, anotei, beleza? Aí, o que é que eu tô pensando? Eu vou pegar uma construção na net. Tá, tá. Que eu não sei construir, né? Mas você vai falar, tipo assim, créditos ao criador? Ou você vai falar, tipo assim, galera, eu que fiz, mineirei em off? Eu que fiz, mineirei em off. Feio, feio, repúdio, 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 feio. Agora que eu falei, eu vou colocar os créditos, né? Aí, 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 aí. Ficou sentido, né? Boa, 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 gostei, gostei. Não, eu recebi o conhecimento. Ah, e o que eu tava pensando? Eu tava pensando em fazer minha casa no topo daquela montanha, tá vendo? Aquela ali? Eu não espéi, porque... Tu não bota até porque eu vou fazer a minha casa oficial, né? Depois desses dois blocos, vai ser na parte de baixo da montanha. Mas vai ser vizinho, mano. Mas vai ser vizinho, mano. Beleza. Te vejo lá embaixo, então, viu? Valeu, mano, valeu. Eu caí junto, eu caí junto, eu caí junto. Tchau, fica bem, fica bem. Tchau, tchau. Brincadeiras à parte, muito legal conhecer o pessoal novo que tá aqui na série. Não, não. Se vocês querem que eu continue falando com bastante pessoas aqui no servidor, dá uma comentada aí. E aproveita pra você já se inscrever e deixar o gostei. Esse vídeo faz parte do mês da Jota, que tá saindo dois vídeos todos os dias. O primeiro ao meio-dia e o segundo às seis e seis. De qualquer forma, vou pegar uma dessas batatinhas que eu tenho e eu vou deixar aqui esquentando. Pois, como vocês sabem, meu objetivo hoje é me tornar um lobisomem. E pra isso, eu vou ter que entrar em algumas batalhas e pegar alguns itens. E é por isso que eu vou esquentar batata, pra gente ter o que comer durante essa jornada. Outra coisa que vai ser importante é também a gente minerar um pouquinho. Eu ainda não tenho itens de diamante ali na minha picareta e eu preciso estar forte pra esse momento. Calma aí, cara. Olha aí, tá vendo os problemas? Tá vendo os problemas? O pior é que eu nem me assustei, vocês viram? Eu tô desmedado. É quando alguém tinha medo e não tem mais. Pelo amor de Deus, né? Ô, coisa boa, hein? Mas minerou um montão aqui nessa caverna e no final ela não tinha nada. Que isso? Da hora de abrir essa taranha? Ué, mas elas não dão dano? Então tá, né? Ó, vou pegar um pouquinho de ametista aqui só porque eu acho bonito. Afinal, roxo é minha cor favorita. Ó, achei um spawner. Quebrei. Boa. Calma, 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 calma. Calma o meu coração. Ó, diamante. Aí, ó, GG. Se eu não me engano, sempre que a gente acha desses spawners, tem um baú. Isso, tem um baú. Tem ferro, uma bigorna, um laço e esmeralda. Bom, vamos ver se eu acho mais diamante, né? Opa, opa. Ai, que susto. Agora assustou muito. Meu Deus do céu. Por que aquele Creeper não assustou essas formigas aqui? Meu Deus do céu. Nossa, se eu não me engano, esse diamante, sempre que eu quebrar, ele vai virar essas formigas. É tipo um diamante especial com armadilha. Aí, se a gente derrota essas formigas? Além de experiência, ela dropa esses fragmentos de diamante, que com nove viram diamante. Mas que isso aqui assustou, assustou, hein? Pelo amor de Deus. Olha só, só um? Outro baú. Toma! Espadinha de diamante. Poção de força, regeneração. Que isso? Que isso? Sai! Velocidade, ferro e ouro. Por sinal, tem bastante ferro aqui também, né? Eu acho que isso aqui é uma veia de ferro. Ó, sorte boa. Ó, quase que eu não vi. Tinha mais diamante aqui. E nem era aquele que vira formiga. Uh, mais aqui! Pelo amor de Deus! Essa aqui é a mina recheada de minérios. Tá, tem mais uma caverna gigante aqui. Eu tô procurando por diamante. Aí depois eu pego o resto. Boto diamante aqui. Ué, come bifinho. Caraca, quanto ferro! Vou pegar tudo. É bom por causa que hoje, além de me transformar no lobisomem, eu quero fazer uma armadura de lobisomem. Então ter bastante recurso vai ajudar a gente, porque a gente vai ter que derrotar bastante lobisomem também. No caso, a gente vai ter que derrotar bastante lobos. Eu não sei se lobisomens, tá? Mais diamantes aqui. Vai ter mais, será? E não. Chegamos ao fim. Pô, tá bom, né? Eu vou olhar o resto da caverna e vamos ver o que a gente acha. Terminamos de minerar e eu voltei pra casa. Por um simples motivo. Fome. Literalmente estou comendo batata crua. Os nossos alimentos chegou a acabar em algum momento. Eu continuei minerando um pouco e consegui comer batata crua. Por sorte, eu deixei algumas assando. Então, pelo menos temos batatinha assada. Além disso, eu consegui esse item de um esqueleto. Peraí, o quê? Ele faz o ataque Warden. E olha, um item raro. Não tem como fazer ele. Gostei. Ah, verdade. E eu também consegui esse machado. Ó, pelo que diz aqui, ao acertar alguém, vai dar fraqueza de 7 segundos. Os ataques têm uma chance de 45% de atingir até 3 pessoas próximas. Esse machado também ignora 7% do dano da durabilidade dele. E ele tem o encantamento de captura 4, que tem a chance dos mobs troparem a cabeça deles. Ou é o ovo gerador? Não tenho certeza. Além disso, ele também tem 9% dano pelo PV atual. Não sei o que significa. Tem 23% de sobrecura. E 15% de fragmentação de proteção. É, eu não sei exatamente o que é isso, mas... Um machado é bom. Ah, é da hora. O bom é que vamos poder fazer uma armadura quase completa de diamante. Vai faltar só o capacete. Mas eu tenho um capacete até que legal aqui. E as ferramentas eu já tenho. O que significa que a gente pode ir atrás das coisas pra se tornar um lobisomem. Inclusive, fazer uma armadura de lobisomem. Eu só vou esperar essas batatinhas aqui esquentar. Porque eu não quero ficar sem ter o que comer de novo. Quero ir pra batalha atunada. É saber aonde ela está. E pra isso eu vou usar essa bússola da natureza. Se eu escrever aqui por floresta lobisomem e mandar procurar. Ele vai me dizer que a mais próxima está nessa direção. A 1.287 blocos. Então, vai ser aqui. E vamos até lá. Essa primeira parte real não tem muito segredo. A gente só precisa andar até o local. E lá a gente vai começar a derrotar os lobisomens. Isso tem duas maneiras de a gente ser transformado. A primeira sendo atacado por algum lobisomem específico que consiga infectar outros. A segunda, a gente achando uma vila de lobisomem. E conseguindo uma injeção de lobificação. Cair aqui no buraco. E eu vou ter que escolher entre uma dessas duas. Se eu achar a vila, eu vou por ela. Se não, tudo bem. Ó, um bom exemplo é essa vila que a gente está agora. É uma vila de caçadores. Os caçadores são responsáveis por atacar os lobisomens e os vampiros. Então, tipo assim. Enquanto eu sou um humano normal, é de boa andar ali. Mas, quando eu me tornar um lobisomem, vai começar a ser um problema. Porque vai aparecer um, dois, três, quarenta, um trilhão de caçadores. Tudo me atacando. Essa daqui é a floresta dos lobisomens. E já tem algo ali. Deixa eu pegar meu escudo. E o nosso primeiro objetivo aqui, dentro dessa floresta, é derrotar alguns lobisomens. Ó, aqui tem algumas serejas de lobisomem. Calma. Ó, pera. Pelo que eu estou vendo, esse aqui é um lobisomem mesmo. Não sei se Didi vai se tornar humano ou como funciona. Mas eu tenho que tomar cuidado. Até porque essa minha espada, por algum motivo que eu não entendo, ela espalha Skook. Ah, calma, calma, calma. Boa. Acabamos de tropar o primeiro pelo de lobisomem. E é com ele que a gente vai fazer a nossa armadura. Eu também quero testar derrotar eles usando o nosso machado. Pera, sai. Foi. Ó, dropou mais pelos. Bom, vamos continuar derrotando eles. Se não me engano, existe a chance de aparecer um lobisomem alfa. Se aparecer um desses, o ideal seria a gente tomar muito cuidado. É, eu acho que aquele ali é um. O problema é que em volta dele tem várias fadas. E as fadas, elas sobam itens do nosso inventário. Ó, ali tem um alfa nível 1. Pera, não, corre, 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 corre. Que o maior problema agora ali são as fadas. Porque se ela roubar minha espada ou minha armadura, eu não vou ter como me defender. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Pô, 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 pô. Vem. Tá, derrotamos. E também consegui um osso quebrado. O osso quebrado serve pra gente fazer algumas trocas com os aldeões lobisomens. Ih, lucky block A. Uou, essa foi por pouco. Honestamente, eu não sei nem como que eu sobrevivi. Bem, ó, esse aqui deve ser mais forte. Pra ele estar em pé, esse aqui deve ser mais forte. Tá, temos quatro já. Já tenho condições de fazer a nossa bota de lobisomem. Por sinal, eu tô deixando algum deles me acertar de vez em quando. Pra ver se por acaso eu já sou infectado e me torno um lobisomem. Mas até agora não rolou. Mas pelo amor de Deus, né? Não sei se eu comentei, mas uma coisa muito legal dos lobisomems é que quando eu me torno um, eu tenho uma lista enorme de coisas que eu posso fazer. Transformações pra desbloquear, poderes, habilidades, montar minha própria alcatéia e por aí vai. Uou, olha esse aqui, diferente, vermelho. Será que ele é mais forte? Bom, não sei. A sorte é que esses que spawnam aqui normalmente dos biomas são mais fracos. Tá, calma, calma, calma. Vai infectar? Não. Uuuuh, o que que é isso aqui? Colar de ossos da velocidade de ataque. Leve aumento da velocidade de ataque. Eu não sei como isso funciona. Olha, eu não consigo usar. Talvez ele é um item pra quando for um lobisomem. Tá, gostei, gostei. Outra coisa que tá ajudando a gente é a lua. Pra quem não sabe, a força absoluta de um lobisomem vem durante uma lua cheia. E como a gente não está numa lua cheia agora, a lua na realidade tá quase não tá aparecendo. É ótimo pra gente. Mano, que marca de zumbi é essa? Eu nunca vi um zumbi fazer isso. Será que ele vai dropar? Ah, não dropou. E olha, bem como eu tinha falado, hein? As batatinhas estão sendo úteis. Porque ele já derrotou vários lobisomens e até agora não juntei tudo o que eu preciso. E o real, eu tenho que ficar derrotando vários e vários. O bom é que, bom, quanto mais tempo eu passar aqui, maior a chance de infectar com sangue de lobisomem e me tornar um. Bom, por sinal, olha o que eu achei. Será que isso aqui é alguma coisa lobisomem? Ó, tem carne, flecha e sílex. E o real não sei. Honestamente, eu acho que era. Eita, nós, cadê os lobisomem? É isso, eles estão com medo. Estão com medo. Opa, agora sim. Vem, vem, vem. Calma, calma. Calma. Foi, boa. Tem mais? Tem um outro aqui. Tem um outro ali de olho azul. Será que esse aqui é mais forte? Não. Na real, sim. Aquele lá era mais forte. Ele deu até defesa de veneno. Olha, eu estou há um tempinho aqui já derrotando os lobisomens. Já tive que sair e voltar algumas vezes da área. Mas falta apenas um desses pelos de lobisomem. Aí, com isso, finalmente, nós vamos ter o suficiente para fazer toda a nossa armadura. Acabou de nascer dois. Vamos ver se eles dropam. Eu estou achando que talvez com essa armadura, mesmo não sendo um lobisomem, talvez eles não me ataquem. É uma coisa que eu quero testar. É, no caso, se por acaso eles droparem. Ó, tem um aqui, ó. E se a gente ver bem, ele ataca a gente mesmo antes de a gente fazer qualquer coisa. Vamos ver se ele vai dropar. É esse que vai dropar. Estou sentindo. Dropou. 3, 2, 1. E tome. Tome. Meu Deus, ele é muito forte. É, não dropou. Paiá. Eu já queria que dropasse um... Yow. Dropou. Agora, a gente vai pegar um tronco aqui, fazer uma bancada de trabalho. E a nossa armadura de lobisomem. Eu não consigo usar ela. Por sinal, que efeito é esse que eu estou? Será que eu fui infectado enquanto eu estava nas batalhas e não me toquei? Bom, dizem as lendas do lobisomem que caso a gente seja infectado e a gente durma numa noite de lua cheia, quando acordarmos, nos tornaremos um lobisomem. Vamos pra casa. E vamos ver o que vai acontecer. Voltei aqui pra casa. Quer dizer, a casa não é minha, mas aqueles dois blocos da casa é meu. No caso, eu preciso esperar ficar de noite. Isso é uma lua cheia. Eu nunca testei dormir naquela dimensão. Porém, a noite chegou e não é lua cheia. Estou só pra não correr nenhum risco. Vamos esperar ser lua cheia e vamos dormir aqui nessa cama mesmo. Opa! Não é o sol. É a lua cheia. Olha como ela está até mais brilhante comparada a tudo. Pera, porque está tudo escuro. Bom, e tanto faz. Esta é a lua cheia. Eu não vou nem esperá-la subir até o topo e eu já vou dormir. Estou com o efeito. É até uma lua cheia, mas estou falando que não está de noite ainda. Ah, agora foi. Tá, tá. Nossa, demorando. Será que funcionou? Bom, se eu conseguir usar o colar e a armadura, significa que oficialmente eu sou um lobisomem. Ok? GG. Eu ainda não sei muito bem quais são minhas forças e fraquezas, mas... Vamos ver como que vai ser as nossas primeiras 24 horas sobrevivendo como um lobisomem. E nos tornando cada vez mais poderosos. Afinal, eu sou apenas um lobisomem de nível 1.